E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre Iskis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, voltando aqui com Beyond... Estou aqui no topo da torre, deixa eu mostrar pra vocês o que eu andei fazendo, galera, na verdade eu não fiz muita coisa, eu minerei bastante pra tentar preparar as coisas pro episódio de hoje, tá? Mesmo assim eu ainda tenho que fazer algumas coisinhas aqui, bom, eu farmei Ender Pearl pra fazer os elevators aqui, fiz uma escadinha pra gente chegar lá, porque faltou Ender Pearl pra colocar lá, mas de qualquer forma acho que a gente vai precisar não. Então eu coloquei aqui ó, agora dá pra gente acessar todos os andares com os elevators, né? Já deixa um pouco mais prático a coisa aqui, né? E aqui eu passei as coisas aqui pra dentro galera, por enquanto assim né, tipo, estou definindo ainda, isso aqui não vai ficar aqui, eu não sei aonde colocar isso, acho que talvez vou colocar aqui em cima. E aqui eu passei, coloquei storage aqui em cima galera, acho que ficou bem legal, combinou com a construção né, e aquela ideia de adaptar a construção né, para os mods, beleza? E para um survival né? E beleza, bom, mas o que que pega para o vídeo de hoje galera? O vídeo de hoje pessoal, nós vamos mexer com as primeiras máquinas aqui, desse mapa, beleza? E é o seguinte, eu quero fazer, pra gerar energia, aquele... Esse aqui ó, Environmental Tech, eu vou fazer aquele painel solar roubado dele, tá? Que no primeiro tier, ele gasta bastante material, mas gera muita energia pra ser energia pacífica né galera? Então, eu vou fazer ele, beleza? Pra fazer esse painel solar, a gente precisa aqui, de 16 estrutura e bloc, do tier 1 ou acima né, 9 solar cell, ou 4 modifier core, ou qualquer versão de upgrade. Beleza? Então, vou ajeitar as coisas aqui, pra gente gravitar esse painel solar. Bom, beleza, voltando, tá tudo no jeito aqui, primeira coisa que vamos fazer, estrutura o bloc galera. Eu queria fazer pessoal, desse aqui ó, só que nesse modpack, eles tiraram né, tanto esse basalto do Environmental Tech, quanto o Alabaster, você não acha no mundo, você precisa do Void Resource Miner, pra conseguir ele. Então, eu vou fazer isso aqui, qualquer coisa depois eu troco, não tem problema. Ó, vamos precisar, na verdade eu preciso de 16, tá? Esse aqui eu vou precisar pra outra coisa. Esse aqui a gente precisa de 9, e 1 eu vou usar pra outra coisa. 4 desse aqui, uuuuh. E aqui, ó, aqui a gente vai fazer o controller aqui, beleza? Então, esse aqui é o nosso painel solar. Aqui galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou upar esse aqui pro Tier 2. Assim. Aí ó, Tier 2. E aqui a gente vai fazer uma ferramenta do mod, pra poder construir essa parada. Agora é o seguinte pessoal, ahn... Leia esse livrinho, esse tabletzinho aqui né. Fala que ele precisa de umas 5x5, 7x7, 9x9. Eu quero fazer umas contas aqui, vamos lá, juntos. Subir aqui. E eu quero, o que eu queria é fazer esse painel solar aqui galera. Deixa eu ver aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que ele vai caber certinho aqui galera. Então, eu vou tentar fazer esse painel solar aqui, escondido velho. Então, vamos ver aqui, como é que eu faço, se dá certo aqui. Bom, beleza. Então, vamos lá, que eu vou colocar o controller aqui. Vou colocar o controller aqui. Isso. E agora a gente faz assim ó. Aham, olha lá ó, já tá gerando energia. Está aqui então, nosso painel solar. Beleza. Agora pra gente, eu fiz aqui ó. Eu fiz por aqui ó. A saídinha aqui ó. Pelo telhado aqui tá. Espero que não dê muita diferença visual lá de fora. Mas por enquanto, é isso que vai ter aqui. Quando chegar no tier 9 vai ser um problema né. Mas aí até lá, acho que a gente já tá voando e tudo mais né. Aí pode tirar isso daqui. Beleza. Tá, agora como é que nós vamos tirar a energia dali. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. E eu acho que eu vou começar mesmo com o Ender IO. Só pra esse início né. Então, vamos fazer aqui um Capastor Bank. Simples mesmo. Pra gente começar. E vamos fazer o Alloy Smelter. Pra fazer os primeiros Conduítes. Beleza. Depois, né. Quando eu já tiver... É... Depois eu vou querer fazer, na verdade, aquele do RF Tools. Essa Power Cell aqui. Beleza. Que aí ela transmite... Vai ser mais fácil. Pra gente transmitir energia pra todos os lugares. Então, bora preparar as coisas pra fazer um Capastor Pink e as maquinas do Ender IO aqui. Vamo lá. Quatro aqui. Um bloco de Redstone. E... Aqui. Um Capastor Pink. Já vamo colocar ele lá. Pra ele ir enchendo. Certo? Beleza. Já tá enchendo de energia. Excelente. Lembrando, galera. Ele vai ficar meio provisório ali, tá? E agora a gente precisa fazer uma Alloy Smelter. Pra ela poder... Pra gente poder fazer o... O Conduítes lá, certo? Certo. Aqui. E aqui. Alloy Smelter. Agora a gente precisa de... Conduítes Binder. Conduítes Binder, cara. É... Pera aí. Calma. Aí. Agora vai. Galera, seguinte. Eu resolvi fazer aqui com os fios do Immersive, tá? Eu achei que ia ficar mais prático. Realmente. Ficou bem mais prático. Do que... Fazer vários cabos, né? Do... Do Ender.io. E ele passa aqui por aqui. Então, depois eu vou alterar, tá? Não vou deixar essa... Varal aqui, não. Mas eu já preparei aqui a areazinha. Pra gente fazer as máquinas do... Thermal Expansion, galera. Bora fazer isso aqui. Que eu tô muito ansioso. É um mod que eu curto demais. Mas... Diz que tá cheio de bug. Mas... Bora lá fazer isso aqui. Vamos ver o que precisa. Vou precisar aqui de... Gear. Duas aqui. Deixa eu fazer já os... Os dois, né? Vou fazer duas aqui. Tu, tu, tu. Vamos fazer duas aqui. Duas Machine Frames. As primeiras Machine Frames dão 1.10, galera. Mais aqui. Tá. Esse aqui precisa disso. Esse aqui precisa de um pistão. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. E aqui eu preciso de Bricks. Oito. E vou precisar de dois aqui. Vamos lá. Vamos completar aqui, então. E fazer as primeiras máquinas do Thermal Expansion. Pulverizer. Aliás, Headstone Furnace. E... O Pulverizer. Beleza. Bora colocar eles no lugar. Aqui, ó. Pulverizer. E a Headstone Furnace, galera. Beleza. Ignora aqui. Que a gente tira tudo aqui por enquanto. Tá. Auto Input. Ah... Que massa, cara. Beleza. É... Tá. Vou tirar aqui por enquanto também. Como é que eu coloco os Arguments? Agora, hein. Ah, eu acho que na básica não pode colocar o Mint, galera. Eu acho. Então, beleza. Vamos fazer o Inver. Deixa eu ver como é que faz o Inver. É. Vou ter que pulverizar aqui. Iron. E níquel. Para fazer o Inver. Não tem mais, galera, receita do Inver na Smeltery. Bom. Deixa eu ir lá. Vou pulverizar isso daqui. Uh. Primeira vez usando aqui, galera. Tu. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Enquanto isso, vamos fazer uma... Uma Ranch. Será que ela mudou? Deixa eu ver. Era Tin no meio e Iron. Ah, continuou a mesma coisa. Beleza. Galera, eu vou fazer aqui o Inver. Uh. Já me deu um Shine aqui. Beleza. Beleza, galera. Então, fiz todas as máquinas do Thermal aqui. O Pulverizer, Headstone, Furnace, Induction, Smelting, Máquina, Crucible, Fluid, Transpose, Sol, Mew. Agora sim. Ah, eu fiz aqui também uma Penting Machine já, galera. Agora é o seguinte, pessoal. Tem duas máquinas novas no Thermal Expansion. Que é esse Fractionating Steel. Eu acho que ele serve para fazer combustíveis. Do Thermal Expansion. E tem esse Compactor aqui, galera. Que eu também não sei muito bem para que funciona ainda. Mas a gente vai descobrindo aí ao longo da série, certo? Olha, eu aumentei aqui, né? Coloquei mais dois Capastor aqui. E vamos colocar eles aqui, ó. A princípio, galera, eu não tinha gostado muito. Tem dois modos aqui, ó. Interessante. A princípio, eu não tinha gostado muito da textura do Thermal. Mas vendo agora de perto, eu estou curtindo. Eu gostei da textura dos blocos, das máquinas e tal. Beleza. E agora? Só que é o seguinte, cara. Aqui nós vamos ter que fazer um... Opa, já está noitecendo. Aqui nós vamos ter que fazer umas Capinhas por causa disso daqui, galera, ó. Daqui, ó. Está vendo? Então, deixa eu fazer aqui três. Um, dois, três aqui. E vamos pegar aqui o Sierra Brick. Aqui, ó. Isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Beleza. Bom, galera, então, eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já temos agora nossas máquinas em uma forma de energia, certo? E eu vou arrumar isso aqui aos poucos, galera. Beleza? É... Acho que eu vou fazer em off, como eu já fiz em outra série, eu vou fazer em off o... Aquele Atomic Reconstructor lá. Atomic... Não. Atomic... Esse. Do Actual Addictions. Para eu poder fazer Prismarine. Para poder fazer a outra Energy Cell lá. E aí eu consigo tirar esses cabos daqui. Beleza? Então, galera, é isso. Vamos acabar aqui, ó. Nas máquinas do Thermal Expansion. É isso, então, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like e comenta aí, beleza? Falando o que você achou e o que você está achando da série. Se não gostou, fala aí, galera. Por que não gostou que me ajuda a melhorar para os próximos vídeos. Beleza? Vocês dão uns feedbacks e me lembram de umas coisas que às vezes eu esqueço. Memória ruim. Galera, fique ligado aí que vem novidades aí em relação aos guerreiros, beleza? Então, para saber as novidades, me siga lá no Twitter. No Twitter. E siga os guerreiros no Twitter, no Facebook também. E eu gostaria de falar com vocês, anunciar aqui também que a gente agora, os guerreiros, galera, tem um canal próprio lá, aqui no YouTube. E também na Twitch. E, aos poucos, nós vamos começar a fazer lives exclusivas nesses canais, beleza? Então, sigam a gente também nos canais do grupo, ok? Então, é isso, pessoal. Não se esqueça de passar no canal de todos os guerreiros, né? Claro. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem bem aí, hein? Beleza? Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto